Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartões tudo azul com promoção de bônus ao adquirir o cartão e completar as regras. Vamos à nota então. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos os parceiros e parceiras que estão inscritos no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável. Tive problema com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo, essas dívidas se aglomeraram e geraram juros muito altos, por isso que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, conseguir limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo, conseguir tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira. Continuem assistindo todos os vídeos do canal, não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado, Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui. Esses cartões de crédito aqui foi só o início, para eu conseguir, futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons e salas VIPs aí, para me curtir de montão com a minha família, tá bom, gente? Um abraço, tudo de bom! Gente, como vocês sabem, o Tudo Azul trabalha com os cartões Gold, Platino e Infinity, exatamente isso, e você pode ficar livre da anuidade com gastos mensais. E atingindo as metas de gastos, você pode ganhar super bônus em pontos Tudo Azul. Vamos conhecer as regras. No entanto, a promoção é do dia 20 de maio a 31 de maio. Portanto, você tem que correr. Faltam poucos dias para acabar o mês. Você teria que correr, pedir o cartão, ser aprovado e usar o cartão até 10 de julho, para desbloquear o cartão, fazer sua compra e ganhar os bônus, tá bom? Vamos às regras, então. Vamos começar, então, pelo Azul Gold. Veja as regras. 4 mil pontos bônus ao gastar pelo menos 2 mil na primeira fatura e 6 mil pontos bônus cumulativo ao gastar pelo menos 2 mil em cada uma das três primeiras faturas. O bônus total é de 10 mil pontos. Isso para a versão Gold. Agora, a versão Platinum. 10 mil pontos bônus ao gastar pelo menos 4 mil na primeira fatura e 12 mil pontos bônus cumulativo ao gastar pelo menos 4 mil em cada uma das três primeiras faturas. Bônus total é de 22 mil pontos. Top, hein? Agora, o Infinity. 20 mil pontos bônus ao gastar pelo menos 20 mil na primeira fatura e mais 60 mil pontos bônus cumulativo ao gastar pelo menos 20 mil em cada uma das três primeiras faturas. Bônus total é de 80 mil pontos. O primeiro bônus será acreditado em até 60 dias após o pagamento da primeira fatura e o segundo em até 60 dias após o pagamento da terceira fatura. Adicionalmente, o cliente precisa desbloquear e fazer a primeira compra até 10 de julho de 2021. A oferta aqui não é válida para adicionais de cartões e nem mesmo para upgrade dos cartões adicionais. No programa TudoAzul, não existe limite de pontos qualificáveis para uso do cartão. Portanto, você pode usar que os pontos serão transformados em qualificáveis, tá ok? Vamos conhecer as regras para solicitar os cartões Gold, Platinum e Infinity TudoAzul. E se você estiver gostando do vídeo, não deixe de dar aquele like para a gente aí para ajudar que o canal cresça ainda mais, aquele engajamento. Eu e vocês, vocês e eu aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Ainda. E se você puder virar membro do canal, o botãozinho é azul aqui, você vira membro do nosso canal. Iniciante, pleno, amo, alta renda, sou o Black Card Luxo. Veja na tela comigo, o primeiro é o cartão Gold. A pontuação do cartão é 1.7 a cada 1 dólar gasto e 2 pontos em compras na Azul. Então, você vai ganhar 1.7 em qualquer compra que você fizer e 2 pontos no site TudoAzul. O upgrade automático categoria TudoAzul Topazio, tá? Então, o Gold leva você para a categoria Topazio. Solicitou o cartão Gold Visa ou Mastercard, você recebe automaticamente a promoção para o TudoAzul Topazio, tá ok? Uma bagagem grátis em voos domésticos e para a Europa e Estados Unidos. Anuidade do cartão Gold é R$438,00 e gastando R$2.000 por mês fica livre da anuidade, tá ok? Renda mínima R$2.500 para solicitar o cartão Gold. Agora, a versão Platinum, Visa Platinum ou Mastercard Platinum. Lembrando que a versão Mastercard tem os benefícios e o Gold Visa tem outros benefícios pela bandeira. Portanto, existem diferenças entre um e o outro pela bandeira, tá ok? Vamos ao Visa Platinum e Mastercard Platinum. Pontuação 2.2 por dólar gasto em qualquer loja, site e 2.6 a cada dólar gasto em compras no site TudoAzul. Anuidade do Platinum, Visa ou Mastercard seria de R$616,00, só que se você gasta R$4.000,00 por mês, isenta a anuidade também. Upgrade automático para a categoria TudoAzul Safira. Então, de cara, pediu o cartão, pagou a primeira fatura, vira TudoAzul Safira, tá ok? No Gold também tem que pagar a primeira fatura para dar a transformação à categoria, tá ok? Topazio para o Gold e Safira para o Platinum. Antecipação de voos sem custo. Acesso à sala VIP Azul em Campinas, somente em voos internacionais. E latitude em Congonhas. Duas bagagens grátis em voos domésticos para a Europa e Estados Unidos. Renda mínima R$5.000,00 para o Platinum, Mastercard e Visa. Agora a versão TudoAzul Infinity. O cartão Supremo TudoAzul. 3 pontos por dólar gastos em qualquer loja. 3 pontos por dólar gasto nacional. E 3,5 pontos em compras em moeda estrangeira. Os pontos nunca expiram. Anuidade do cartão R$1.200,00. Se você gastar R$20.000,00 por mês, isenta a anuidade total. Upgrade automático para a categoria TudoAzul Diamante. A categoria Suprema do TudoAzul, tá certo? Então você já de cara, pagou a fatura, já transforma aí no programa Diamante do TudoAzul. Duas diárias de locação de veículo grátis na Unidas por ano. Dois upgrades de cabine em voos internacionais por ano. Duas passagens cortesia grátis para acompanhante por ano. Duas nacionais ou uma internacional e uma nacional. Três bagagens em viagens dentro do Brasil e para os Estados Unidos e Europa. E uma bagagem em viagens na América do Sul. Dois acessos anuais grátis às salas VIP do programa Lounge Key. E acesso ilimitado ao Lounge TudoAzul em Campinas. Somente em voos internacionais. E latitude em Congonhas. Renda mínima R$15.000,00. É uma promoção legal, uma campanha legal. Onde o cliente pode ganhar até 80 mil pontos bônus junto ao TudoAzul. E cada cartão desse te leva aí a categoria do programa de fidelidade da Azul. Então você pode mudar para a categoria. Adquirindo o cartão Gold e subindo para o Topazio. Depois você pode ir para o Safira. E depois para o Diamante. Então você pode ir subindo de categorias ao programa. Baseado ao cartão que você escolheu. Ou ainda através dos gastos do cartão. Ou transferindo pontos dos parceiros para o TudoAzul. Tá ok? Gente, tá aí a promoção TudoAzul. Cartões Itaucard até 31 de maio, hein? Então caso você queira participar da promoção. Tem até 31 de maio para pedir o cartão. E se for aprovado, usar até 10 de julho. Tá ok? Pessoal, tá aí para vocês a promoção Itaucard. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje para nossos amigos e inscritos do canal. Aos membros Iniciante Pleno. Amo Alta Renda. Sou o Bulecar de Luxo. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.